Minuto do Esporte Olá, olá, o Minuto do Esporte está no ar Para falar Para falar Que o Flamengo e o Fluminense empataram Um jogo que sempre dá o que falar Lá no Espírito Santo, né? Espírito Santo É, meu filho, o Espírito Santo em Cariacica Onde o Flamengo ano passado no Campeonato Brasileiro Arrebentou Arrebentou lá em Cariacica Mas nesse jogo, quem arrebentou Foi as duas Se arrebentando Um a um O que aconteceu, Edson Silva? O que aconteceu? Ambas jogaram muito mal Sério? Novidade para esse Campeonato Carioca, né? Com tudo respeito ao seu futebol querido Um minuto do esporte vai ficando por aqui Obrigado pela sua audiência O Flamengo terminou empatado Ai, Justin Bieber Salve os dois Que o Justin Bieber está aí Eita Ah, ah Ah, ah